E ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse que está destinando recursos para o setor, como os editais de incentivo ao audiovisual. A ANCINE, junto com a Secretaria de Audiovisual do Ministério, estamos trabalhando para que esse fomento ao cinema, que hoje é uma ferramenta, é um setor muito potente, que emprega muita gente, seja realmente tratado da melhor maneira possível, porque isso traz divisas para nós, traz renda, queremos cada vez mais fortalecer e fazer com que a sociedade brasileira tenha confiança no trabalho que a gente vem executando, porque é para o melhor, é para trazer desenvolvimento cultural, social e principalmente desenvolvimento econômico para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro.